Diversão que se prometeu, é que não vai cumprir, é que o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, eu sei que ele chegará na minha vez, Minha sorte, ele mudará, diante dos meus roubos, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, eu sei que ele chegará na minha vez, Minha sorte, ele mudará, diante dos meus roubos, o meu Deus, 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 eu sei que ele chegará na minha vez, Minha sorte, ele mudará, diante dos meus roubos, o meu Deus, 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 o meu Deus Tchau, tchau.